Música Olá, o Minuto NFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. A prefeita Moema Gramachos esteve presente na reunião com a Alba na terça-feira. O encontro contou com a participação de secretários e vereadores de Lauro de Freitas e de representantes da SEI e do IBGE. A prefeitura de Salvador deixou claro que não há consenso diante dos projetos apresentados. A administração soteropolitana quer todas as áreas em litígio que são parte do Parque São Paulo, Areia Branca e Capelão, além de Quinta da Glória, Marisol e Ipitanga. O deputado Luciano Ribeiro, que falou em nome da prefeitura da capital, informou que não vão abrir mão das estações de transbordo e do metrô. Durante reunião, a prefeita Moema Gramachos apresentou mais uma vez a proposta do município, elencou todos os equipamentos e serviços públicos referentes às localidades em questão e falou da necessidade de um diálogo direto com o prefeito de Salvador. Tradição no calendário de festejos de Lauro de Freitas. A homenagem a São Francisco de Assis acontece no próximo sábado. Na programação, que vai acontecer durante todo o dia, estão previstas manifestações religiosas e culturais em reverência ao santo protetor dos pescadores e representantes do amor à natureza e aos animais. A programação será aberta com alvorada às 6 horas da manhã. Logo após às 7 horas acontece a procissão da Igreja Nossa Senhora do Bom Parto em Portão, com destino ao terminal turístico e depois de barco até a praia de Buraquinho. Ao final, será celebrada uma missa campal às 9 horas da manhã. Os festejos continuam com uma missa celebrada pelo padre João Abel na Capela de São Francisco de Assis. Cinco professoras da rede municipal de Lauro de Freitas foram contempladas na etapa estadual da décima edição do Prêmio Professores do Brasil e se preparam para concorrer nas etapas regional e nacional da premiação. O PPB foi criado pelo Ministério da Educação para valorizar e dar visibilidade ao trabalho de professores da rede pública do país e incentivar o aperfeiçoamento de práticas pedagógicas na sala de aula. Três das educadoras premiadas em Lauro de Freitas desenvolveram atividades escolares lúdicas com a proposta de ensinar sobre o empoderamento feminino e racial, valorização da cultura nordestina e a própria cultura infantil como patrimônio social. Em reunião com o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, na manhã de terça-feira, a prefeita Moema Gramacho foi informada que o governador Rui Costa vai suspender as alterações nas linhas metropolitanas que circulam pela orla da capital. As linhas deixariam de circular neste roteiro a partir de quarta-feira. Rui entende que o prefeito de Salvador ainda não definiu questões relacionadas à meia-passagem dos estudantes e aos troncais. A prefeita de Lauro de Freitas já havia levado a preocupação com a suspensão das linhas da orla em reunião com a CEDUR. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. Nosso número é 992695292. Outras informações você encontra na nossa página da internet, lftv.com.br. Um excelente final de semana para você e a gente se encontra semana que vem.